Música São os parceiros há muitos anos E é isso aí, porque quem faz cultura e camisa a dignidade Só tem sempre a estar na Lídia Com certeza, gente Tá? Uma boa noite a todos Obrigada, Kleber, valeu, Kleber, muito obrigada É, no dia 2 de junho de 2017, às 14h, na Avenida São Paulo Juscelino Dia 2, né? 2 de julho, às 14h, na Avenida São Paulo É a 9ª Parada LGBT Isso 9ª Parada da Diversidade de Mesquita Isso, ótimo Família homoafetiva e seu legal reconhecimento Então, gente, tá bom? O dia 2 de julho vai ser o que nós chamamos de a Parada Gay A 9ª Parada Gay aqui de Mesquita, dia 2 de julho Às 14h, na Avenida São Paulo, Juscelino, tá bom? Nós estamos aqui com a Fernanda Ela que é cientista social, né? Sim, sou cientista social Boa noite, Fernanda Coloquei no Facebook, não sei se vocês viram a chamada Mas bombou, bombou, bombou Então, vamos lá E você, como sendo, a gente vai falar Suiza e diabética, né? Diabética Eu sou diabética há 22 anos Completei recentemente 34 O que é o diabetes? São 3 tipos de diabetes Eu faço parte do grupo diabetes tipo 1 Diabetes merito tipo 1 Resumidamente, eu tenho o tipo 2 também E o gestacional E o gestacional Todos os tipos de diabetes Elas se resumem na ausência de produção de insulina Ou produção parcial No meu caso, o órgão responsável pela produção de insulina é o pâncreas Eu não produzo mais insulina A insulina é um hormônio, que é responsável pela separação de lipídios Açúcar no sangue É responsável por inserir esse açúcar nas células O que acontece quando a gente simplesmente, no meu caso, tipo 1 Ah, o pâncreas parou de funcionar, logo parou de produzir insulina Excesso de açúcar no organismo E muitas pessoas têm diabetes e não sabem Quais seriam os sintomas mais básicos do diabetes? Muita sede e urinar demais Isso É tiro e queda Eu tenho um tio na família que eu percebi, na época que eu tinha 9 anos Era uma época assim, a minha mãe não conhecia, não tinha conhecimento mínimo sobre diabetes E ela percebeu que urinava muito, bebia muita água Era demais e estava muito magra Porque na ausência da insulina, a gordura do corpo serve Então a pessoa emagrece ao extremo Então eu fui levada ao médico e fui constatar o diabetes Na época minha mãe surtou porque era um bicho de sete cabeças Ah, com certeza Diabetes não é um bicho de sete cabeças, dá pra levar uma vida tranquila Normal Só que o que acontece? Pra ter uma vida tranquila a gente precisa de tratamentos, insumos Insumos são os materiais que nós precisamos pra qualquer tipo de doença No caso da diabetes, que é a lei 11.357, sancionada de 2006 Pelo antigo presidente Lula O que que ela abarca? O que que ela trata? O SUS tem que dar todo tipo de medicamento necessário para o controle glicêmico Seria os tirinhos de glicose, insulina Que sem insulina a gente, algumas pessoas como eu falo assim Parece que se assustam, sem insulina eu morro Literalmente Eu não estaria aqui sem insulina Eu preciso de produzir insulina até sobreviver É o nosso, eu falo, nossa gasolina diária A nossa gasolina diária seria a nossa glicose Só que pra eu manter minha glicose saudável no organismo eu preciso de insulina Então, o que que o SUS é responsável? No caso do diabético, eu preciso das tiras de glicose Da insulina e da metformina Como eu fiz o procedimento por nilópolis Que eu sou de nilópolis, né? Foi um procedimento um pouco doloroso Porque a lei por si só Ela obriga o sistema único de saúde a lidar Eu não preciso de mandato judicial Esse é um problema que acontece em muitos municípios E a lei também não faz diferenciação de pessoas que tenham uma condição É, isso é um direito de cidadão A lei em si, núcleo, se você for ler Ela não faz diferenciação ao vice Pessoas que tenham não condição O SUS tem que dar, acabou Qual o procedimento? Eu tive que me cadastrar no Iperdia Que é o sistema de cadastramento e acompanhamento de hipertensos diabéticos Isso está na assistência básica de saúde Eu me encaminhei pro posto de saúde mais próximo da minha casa Me cadastrei Ali no caso, no meu caso, aquele posto não forneceu os medicamentos Eu tive que ir à Secretaria de Saúde Fazer um outro cadastramento do Iperdia Que era do município A partir dali, a época que eu fui me cadastrar Eu tive um secretário de saúde há três gestores anteriores Muito solícito, uma pessoa extremamente técnica, não política Eu achei isso maravilhoso, pessoas técnicas, não políticas Mas isso é que devia ser, né? Ele voltou agora, não como secretário, mas está com uma função Bem graças a Deus que ele estivesse lá Ele me deu um encaminhamento pessoal Ele falou assim, eu não queria estar fazendo isso, mas eu preciso Porque aqui as coisas funcionam assim Ele tem um encaminhamento pessoal Ele falou, não gostaria de estar fazendo isso pra você desse jeito Mas você tem que receber seus tiros E no encaminhamento pessoal, mudou a gestão Eu perdi-se encaminhamento pessoal E eu falei, olha, independente do encaminhamento pessoal Eu vou pelos meios jurídicos Eu fui na Defensadoria Pública Qualquer pessoa pode sim ir ter um advogado particular Porque se não tinha o direito da pessoa ter os insumos do diabético A gente tem muito preconceito Ah, a pessoa tem dinheiro Não, pode ser amigo da família Pode ser qualquer pessoa Então eu fui Fui diretamente na Defensoria Qual o item principal pra você ter esse mandato? Você precisa de um aluno médico De um endocrinologista Não pode ser médico qualquer Porque o endocrinologista que trata de diabetes E ele vai até escrever Olha, a pessoa possui diabetes Precisa disso, disso, disso Dos insumos, no meu caso Foi as tiras glicêmicas Insulina, metformina Pra que eu pudesse ter uma vida normal Você pega esse encaminhamento No caso do encaminhamento não O laudo médico Eles vão te dar Isso também Eu não entendo muito de direito Mas eu não sei porquê O comprovante de insuficiência No caso É uma questão de renda Mas é assim Então eu levei Os meus três últimos documentos Das três últimas remessas financeiras Foi comprovado ali Que eu não tinha condições E realmente não tinha E a partir daí Eu peguei um documento Eu tive que levar Até a CPTB de saúde Pra eles darem uma negativa Ou seja Não tem um medicamento Pra essa pessoa Só que eles não deram a negativa Infelizmente eles não deram a negativa E já era Pela defensora pública Já era um comum De Nilópolis não fazer isso É sorte que uma defensora pública Estava perto de mim Ouviu a conversa Falou Acabei de ter uma reunião Com as pessoas E não foi isso que me disseram Ela foi E rapidamente Encaminhou o processo E eu consegui Passei quase um ano Tendo regularmente Os meus medicamentos Só que de repente Parou de funcionar Você tem uma Não era pra começar com o mandato Mas a gente vai caminhando Conforme Infelizmente Infelizmente Conforme eles Até porque o lado médico Não precisa nem ser do SUS Pode ser um lado médico particular Eu dei início O processo com um lado médico particular Fui, dei entrada Aí como eu falei Só começou a faltar Aí qual Qual é o outro procedimento Que esse é muito mais doloroso Eita Fiquei meses sem Sem o teste De Glicêmico Qual é o problema Da ausência do teste De glicêmico Eu não consigo Me aplicar insulina Eu como tipo 1 O tipo 2 Produz um pouco Você consegue Regular O seu nível de glicose Com a metformina Só que o tipo 1 Eu não produzo nada Então como eu vou saber Como está a minha glicose Se tu não testar E me aplicar A minha glicose está 300 É altíssima Então eu vou me aplicar insulina De acordo com aquele teste Se eu não tenho teste Não tem como saber Eu não tenho como saber E o problema do tipo 2 Infelizmente a lei Não abarca o tipo 2 Em que situação Quando o tipo 2 Não é insulina Dependente Ah mas o tipo 2 Produz um pouquinho De insulina Ok Mas tem os insulina Dependentes Aqueles que estão Tão descontrolados Que precisam de insulina E essa lei Cobre Então Qual o problema da ausência Dessa glicose Todo mundo já ouviu falar Que um diabético Já amputou Um dedo Uma perna Quem não conhece É horrível Eu descobri recentemente Que a minha vizinha Tem praticamente a minha idade Ela infelizmente Teve que apontar Isso soube ontem Entrei em choque Porque uma menina jovem Com carreira Teve que apontar Uma parte do calcanhar E um dedo do pé Por conta da diabetes Por conta da diabetes Qual o problema da diabetes São Muita açúcar no corpo Você começa a criar Pode dar gangrena Isso Já viu que o diabetes Com o pé roxo Já Isso é muito comum No caso da No caso da retinopatia diabética Pode dar glaucoma Eu posso ficar cega Então assim O que acontece No meu caso Que eu fico um tempo Sem receber Eu tive que voltar No judiciário Pedir uma obrigação De fazer Eu já tinha o direito Obrigação de fazer Você vai ter que voltar Na defensoria pública Intensamente Tem que voltar Não exatamente tudo de novo Você vai lá Precisa mais um Aldo médico Isso que eu não entendo Porque no caso Tipo um Não existe cura Não existe cura Então por que eu vou ter que provar Uma doença Que não existe cura Eu tive que pegar Mais um aldo médico E de novo Na defensoria Chegar em três farmácias Pedir preço Dos medicamentos Que assim A defensoria pública Ia obrigar o município A fazer os pagamentos Por três meses Só que nem sempre Isso sai A não ser quando Você faça um Vulgo barraco Eu sou muito Eu estou olhando Para você contar Essa história E está pensando Ah coitada Não Eu vou nas pessoas Simples Vai demorar muito Pessoas simples Que não tem condições Que nem sabem Dessa lei Não sabem Dessa lei Então assim Eu estou divulgando Isso para que as pessoas Não é Todo mundo está ligado Hoje Exatamente Diabético Todo está ligado Se não me engano Não 400 milhões 16 milhões São brasileiros Nossa Então é muita gente Diabética E se não cuidar Dá para viver bem Dá Mas se não cuidar É uma morte lenda Infelizmente Claro que Então assim Tire que nas três farmácias Você vai pegar Preço de tira de glicose Preço de aparelho Preço de tudo Você volta lá de novo Faz todo o processo de novo Para que o próprio município Entregue os medicamentos Esse processo Você falou Faz aonde? Na defensoria pública A maioria A defensoria pública Você vai dizer Isso Do seu município Você vai lá E olha Eu não tenho condições Sou diabética Ou diabético Isso se o município Não estiver funcionando Que infelizmente É difícil Então assim Procure a defensoria pública Já se adiantem Precisa-se realmente De um laudo médico Para você Já dar início Leva um laudo médico E pede para a defensoria pública Construir um mandato judicial Para o diabético Eu acho isso muito importante Muitas pessoas nem sabem Que tem esse direito Infelizmente Isso é muito importante Você tem que falar mesmo Sobre isso Sim, sim Você é paciente Eu sou paciente Eu faço parte Da rede SUS Os médicos são excelentes Mas os médicos Eles não trabalham sozinhos Existe todo um regimento Por fora Exatamente Eu pela lei Eu teria que chegar Fazer meu cadastro E me perdi No caso No meu município Perto da minha casa Depois eu fui para a Nilópolis Me cadastrei Já era para entregar ali Perto da sua casa E lá eles falam Eu não entrego Sem um mandato de justiça Eu falei Meu Deus Como assim? Ai meu Deus Eu tenho que entrar na justiça Para pedir o que é meu de direito? Ai meu Deus E já está tudo descrito aqui O que eu preciso? Nossa Só com a receita Só com a mandato judicial? Só com a mandato judicial? Não Só com o mandato judicial Então assim Já que é assim Então vamos nos adiantar Laudo médico Primeira coisa E defensoria pública? Qualquer coisa Procura com causa Na internet É comcausa.net Telefone 35659948 Repete aí o telefone É 35659948 É fixo Então na comcausa.net Isso E na internet comcausa.net Isso Mas é porque eu acho que é por aí E esse lance aí A comcausa Inclusive está aqui no programa Eu abri o espaço No Sábado Cidadania Nós vamos estar sempre trazendo aqui A comcausa O Adriano está aqui Vamos estar sempre trazendo Esses anos Tudo que diz respeito ao cidadão Que é para melhorar a vida A qualidade de vida do cidadão É isso aí Agora eu acho que foi assim Foi ótimo É somar A estar com a causa aqui no programa Porque quem ganha com isso É o ouvinte É o internauta Que hoje tem muita gente ligada Porque eu espalhei Que hoje vocês saíam aqui Falando sobre Os direitos dos diabéticos Coisa que nossa Eu e o Cláudio Estavam falando aqui Quando ela estava falando Mas eu nunca ouvi falar De direito nenhum De diabético Foi ótimo De você ter vindo Obrigada De ajudar Agradecer ao Adriano A comcausa Porque eu acho que é por aí mesmo Gente Nós temos que Sei lá Aqui é cultura Cidadania Esporte A gente tem que estar abrindo mesmo Porque a gente tem que estar brigando Tem que estar lutando E a gente Já que não dá para depender de governo Para nada Nós temos que fazer a nossa parte Essa que é a verdade Com certeza Vem agregar Muito obrigado Pelas informações Das ouvintes E comcausa Está aí Para agregar Os nossos trabalhos Maravilha Noé Vamos lá Vamos lá Noé Legenda Adriana Zanotto